De volta aqui na sua telinha aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Já sei, você rodou a cidade inteira, já cansou de procurar o local certo pra você encontrar tudo para materiais de construção com o melhor preço. Ah, meu amigo, sério? Aí eu entendo como é que é, gente. Você vai lá, e aí é um preço, você volta amanhã é outro preço, não entrega, não tem o que você quer, mas ó, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porque a partir de agora você já encontrou esse local. Nós estamos aqui no local certo, aqui no Castelinho Materiais de Construção, na Loja 2. Gente, e que loja, hein? Esse mundaréu de produtos aqui, viu, gente? Um super estoque, muito bem localizada, com estacionamento próprio e com certeza com o melhor preço de Manaus. Preço, atendimento, qualidade e um super mix de produtos. E falando em mix de produtos, estou com ele aqui, nosso gerentaço Francisco. Francisco, e aí, Franciscão, o homem mais famoso de Manaus? Quem dera. A Castelinho que é famosa. Francisco, hoje a Castelinho é referência no mercado? Quando a gente fala de acabamento, do alicerce até o final da obra, vocês têm tudo aqui, né? A gente está tentando, a gente está tentando aí todo dia inovar um pouquinho para melhorar e com certeza é referência em toda Manaus. Agora, Francisco, tem promoção rolando? Tem promoção rolando, tem promoção rolando, tem muita promoção rolando, né? Na verdade. A Castelinho hoje, inclusive eu quero agradecer a todos os telespectadores, né? Que estão nos assistindo, que nos prestigiam todos os sábados quando nós fazemos promoções, até mesmo os sorteios. A galera manda mensagem, manda áudio, manda tudo. Trava o telefone. Trava o telefone, é aquela loucura. Nego, manda o orçamento. Não, mandem o orçamento para o meu número. Mandem para o número da loja. Porque trava tudo, para tudo. O telefone da loja é o 36815962. Precisou de orçamento, precisou de alguma cotação, de saber de alguma coisa sobre mercadoria 36815962. 36815962, é o telefone da Castelinho, material de condição. Vamos dar uma volta na loja, daqui a pouco a gente volta. Tudo para a sua obra, você viu aí, gente? Até pintura, tem tudo aqui, gente. Tem tudo com o melhor preço de Manaus. Francisco! Rapaz, quanta coisa, hein? Quanta coisa! Muita variedade, muita variedade aí para a pintura, né? Você pode estar dando uma olhada aí. A gente tem um mix muito grande para você que quer pintar, fazer uma textura, dar uma diversificada ali naquele local. Ah, só meter uma massa aqui para a gente ter um rolo de textura aqui para dar um upzinho a mais na sua sala, no seu quarto, na cozinha. Dá um tapa no visual, né? Dá um tapinha visual, tem que dar uma melhorada, né? Pronto. Meu amigo, agora é o seguinte, meu amigo, para tudo, para tudo. Solta esse prato de comida aí, dá uma relaxada agora. Horário do meio-dia, sabadão, eu sei como é que é. Não é fácil, não. Dá uma olhadinha para as portas da tua casa aí. Como é que estão? Está estranho já, né? Não, pintar não, não, não vai pintar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Olha só o que o Francisco e a Castelinho separaram para você agora. Essa oferta exclusiva, não é isso, Francisco? Exatamente. Você que já tem aquela porta já meio rústica, já está um pouco antiga. Gostei do rústica. Nós temos uma porta laminada, que ela é espelhada em madeira mesmo. Olha só. Espelhada em madeira, ou com a por dentro, mas espelhada em madeira. Ela tem colmeias dentro, para não ser uma coisa fofa. E ela tem um design mais inovador. Bacana. Uma coisa bem melhor, uma coisa que deixa a tua casa mais sofisticada, entendeu? Tem uma porta lins e tem ela também frisada, que deixa dar um ar de graça na tua casa. Pode meter um verniz, pode apenas meter um selador para dar uma segurada na tonalidade dela. Por apenas R$ 189,90. R$ 189,90, não é isso? Agora é o seguinte, segunda promoção, você tem uma área gigantesca aqui para limpeza predial, limpeza de casa, não é isso? É, na verdade, às vezes a gente está começando a fazer uma obra na nossa casa, ou está pintando, ou você está mexendo com argamassa, você está mexendo com cimento, esse tipo de coisa. Ou o teu pacho está muito sujo, muito cheio de lima, e a dona de casa vai no supermercado, aí compra um produto, pô, não dá certo. Compra outro produto, ah, não dá certo. A gente tem aqui na Castelinho hoje um mix de produto para limpeza, essa limpeza pesada. Uma limpeza que realmente vai tirar a sujeira do teu piso, da tua parede, vai tirar aquele lodo que está lá, e com o mínimo de esforço possível. É o seguinte, quem quiser ligar para fazer o orçamento, quem quiser saber onde é que fica a loja, qual é o telefone? Repete para a gente. 3-681-59-62. A loja fica onde? A loja fica na Avenida Otazimirim, que é a famosa grande circular que todo mundo chama. Tem duas lojas, uma em frente à delegacia e outra em frente ao Shopping Cidade do Leste. Não tem erro, meio facinho. Chegou, super atendimento. Agora é o seguinte, meu amigo, minha amiga, pega o telefone celular, pega o WhatsApp e já deixa o dedinho em cima, assim. Deixa o dedinho em cima. Cadê? Deixa eu pegar aqui o meu telefone celular. Aqui, ó. Pega o WhatsApp e deixa o dedinho em cima, já. Já libera o telefone aí, porque a partir de agora tem promoção rolando, né, Francisco? Exatamente. Hoje nós vamos sortear dois pares de ingresso do nego véio, que é Alexandre Pires. Alexandre Pires! Então, pessoal, a partir de agora está valendo. Você pega o seu WhatsApp, você manda mensagem para o telefone de contato. 993362625. Ele tinha um pocket antes que travava. Aí ele comprou um iPhone. Eu vou logo abrir o jogo para você aqui. Ele comprou um iPhone X. O último, aquele X, né? Top e tal. Eu me divirto, cara. Eu me divirto. Só você vendo. Tem de tudo quanto é espécie. Tem de tudo quanto é espécie. Vai lá, manda frase. Hoje nós não queremos frase de efeito nem nada. Só que olha, quero participar da promoção, vi o programa, gostei, gostei da Castelinho e pronto. Já está participando. Está participando. Manda uma mensagem, manda duas mensagens de voz, gente. Mensagem de voz. Pode ser escrito, pode ser escrito. Pode ser escrito também. Pode. Não, vai travar o telefone do homem aqui. Vai travar, vai travar. Pessoal, manda agora. Está valendo. 3, 2, 1, pode mandar agora então. Então, você concorre a um par de convites para o show de Alexandre Pires aqui em Manaus. Parceria da Castelinho. Chico, parabéns. Eu fico muito feliz de estar de volta com vocês aqui. A gente muito bem recebido e, lógico, se sente em casa. Nada. Eu que agradeço a todos os telespectadores. Agradecer a você, ao programa que tem por estar com a gente aí, fazendo essa parceria maravilhosa aí. E vamos para frente. Pessoal, pensou em construção, pensou em obra, acabamento, pensou em limpeza. Castelinho, materiais de construção, preço baixo, tudo para que você tenha economia de verdade aqui no Actem. Castelinho, materiais de construção aqui no SPT. Para você que não tem carro, para você que tem carro, gosta de mobilidade, para você que quer ser muito bem atendido pela melhor e maior empresa de táxi do Brasil. Gente, Golfinho Táxi, a PP, está com novidades incríveis. Eles fizeram uma aquisição agora e, gente, o que era bom, ficou melhor ainda. Pensa numa coisa boa. Pois é, o negócio ficou bem melhor ainda, não é isso, Marcelo? Isso, com certeza. Agora nós temos mais de 48 pontos, com pontos e sub-pontos, distribuídos em todas as zonas de Manaus. Nova carteira de clientes no polo industrial. Mais de 70 empresas, novas conveniadas. Fora a mais de 300 empresas que nós temos. Então agora nós fortalecemos mais ainda a nossa parceria com as empresas na cidade de Manaus. E sem contar, pessoal, que as rotas que você faz, por exemplo, eu quero sair aqui da Ponta Negra, onde nós estamos aqui, nesse ambiente lindo demais. Eu quero ir lá para o Santo Agostinho. Eu venho aqui, boto aqui o meu itinerário, a minha rua, né? E o caminho que estiver no aplicativo é o caminho que o taxista vai fazer, não é isso? Ou seja, eu sei o caminho. Você sabe o caminho em tempo real, o taxista, tá? Você vai verificar pelo seu GPS, do seu telefone, em tempo real, o taxi vindo até você, sem desvio de rota. Isso é bacana demais. E sem aumento também aí de taxa, né? Sem aumento de taxa, sem cobrança de taxa de cancelamento, não há cobrança de tarifa dinâmica, por negócio de horário, de demanda, não existe nada disso. Badeira 2. Nada disso. Preço fixo. Show de bola. Agora, quem quiser ligar, como é que faz, Marcelo? 21-29-8000, o telefone que mais toca no Brasil, ou ligue para o nosso 9145-6232, que funciona também como WhatsApp no nosso call center. Que presentaço para você. Agora é o seguinte, ó. Mês das Mães, semana passada bombou as ligações. Essa semana vai ter promoção de novo, não vai? Promoção de novo, promoção de novo. Continua o Mês das Mães, vamos prestigiar todas as mamães do nosso Brasil, em especial da nossa cidade de Manaus. Pessoal, é o seguinte, ó. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem, ok? Dizendo que estão assistindo o nosso programa, e lógico, essa matéria é maravilhosa. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem, para que número, Marcelo? 21-29-8000. O telefone que mais toca no Brasil concorre a essa viagem de ida e volta, com toda a segurança, com os melhores e a maior frota de táxi de Manaus. Golfinho, táxi, app, Marcelo, é sempre um prazer poder falar contigo e felicidade a toda a família, toda a equipe incrível da Golfinho. Obrigado, quero agradecer a todos os nossos cooperados que compõem a nossa frota, de mais de 280 veículos na cidade de Manaus. Agradecer os nossos colaboradores, funcionários, que são a mola mestra, né, da nossa cooperativa, no atendimento ali, na eficácia. Os taxistas fazem um trabalho diferenciado que em Manaus não tem. Sinceramente, a Golfinho, ela presta hoje um relevante serviço para toda a sociedade manauara. Parabéns, parabéns. Pensou em táxi? Golfinho, táxi, app. Aqui no Actem, tem Golfinho, táxi, app. Você acompanhou imagens da nossa Golfinho, táxi, app, transitando, aqui as viaturas transitando aqui pela Ponta Negra. Nós iremos agora conhecer as pessoas por trás, né, desse trabalho incrível. Eu tenho a honra e prazer só de conversar com ele, que é um dos primeiros cooperados aqui da Golfinho. Tudo bem, senhor Evaldo? Tudo bem, Matheus. Eu sou o fundador dessa cooperativa e estamos há 16 anos no mercado atendendo nossos clientes, de maior prazer e satisfação. E agora com o nosso aplicativo, né, a gente tem... Mais fácil, né? Mais fácil. É rápido e é cômodo. E eficiente. Esse é o senhor Evaldo. Agora vamos conhecer outro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora é o seguinte, ó, aqui nós temos uma outra viatura também, é um dos mais novos cooperados do pedaço. Nome? Josinei Barreto. Josinei, e aí? A viatura tá top, né? Tá top, preparada pra atender os clientes da melhor forma e estamos satisfeitos aí com o aplicativo que vai trazer muita alegria aí pra... Agora eu tô sabendo o seguinte, que a tua viatura é a viatura que tem água, bombom e tal. Realmente, realmente eu optei por esse diferencial, né? Coloquei uma água, um bombom pros clientes se sentirem mais à vontade e dar um atendimento mais de qualificado, né? Que eles merecem. Parabéns, parabéns. Olha, gente, atendimento de qualidade, preço realmente incrível, uma frota nova e, né, sem sombra de dúvidas, melhores profissionais. Agora eu vou no outro ali também, agora que acabou de chegar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá todo mundo fazendo um desfile especial hoje aqui e tal. Ele acabou de chegar aqui, parou aqui do nosso lado aqui e, lógico, já vai começar falando. Fala, comandante! E aí, tudo bem? Como é que você tá, tudo jóia? Tá bom. Atendeu o nosso convite, lógico, veio aqui com a viatura, nome? Eduardo Alexandre. Eduardo, trabalhar na Golfinho é algo diferente, né? É maravilhoso, né? É satisfatório, né? E é uma das maiores rádio táxi da área do Norte, né? Agora maior, mais robusta, né? Só tenho a agradecer ao nosso presidente Marcelo Neda aí, né? Que tá fazendo um excelente trabalho, né? E é isso aí. Tô na melhor de Manaus, né? Há oito anos já, né? Só tenho a agradecer a Deus por tudo isso aí, né? Pessoal, olha só, viu? Depoimento de um parceiro nosso. Uma pessoa que trabalha, vive do táxi, vive na Golfinho aqui, enfim, da Golfinho. E é emocionante a gente poder falar desse trabalho maravilhoso que a Golfinho tem pra mim e pra você. Pensou em táxi? Golfinho, táxi, app. Aquilo é que tem, tem Golfinho, táxi, app. Golfinho, táxi, app. Pessoal, já pensou em economia de verdade? Pois é, é Golfinho, táxi, app. Qualidade, atendimento, frota nova, super nova, novos pontos em Manaus. E a Golfinho agora adquiriu uma outra empresa, né? E tá bem maior, mais robusta. Já era gigante, agora ficou muito maior ainda. Parabéns ao Marcelo, grande parceiro e a todos os parceiros aí, a todos os cooperados aí da Golfinho, táxi, app. Intervalo comercial muito rápido. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco incrível desse programa especial com muito mais economia e com muito mais vantagens pra você. Aqui tem! E aí E aí E aí E aí Obrigado.